As salas de aula ficaram vazias na escola jovem, certamente porque os professores estão em greve, mas com um diferencial. Os alunos realizaram uma manifestação. Acompanhados por dirigentes do Cinti, os estudantes tinham faixas e cartazes pedindo o piso nacional para os professores. Lucas revela que na série Onde Estuda tem apenas dois professores em greve, o que dificulta o aprendizado. A gente está querendo sensibilizar os professores e também não queremos a greve. A gente quer ter aula, para a gente chegar no futuro daqui a um, dois meses, não ter que repor aula em sábado ou final de semana, ou mesmo não ter férias. Como a mobilização não é de 100% dos professores, os alunos ficam confusos. Fizeram uma manifestação afirmando que querem aula, mas ao mesmo tempo pedem a compreensão do governo para o cumprimento da lei e a maior adesão dos docentes. Porque o piso salarial é um direito deles, a gente está lutando por um direito deles e a gente quer ter aula. A gente não quer ficar em greve um ou dois meses, porque a gente quer ter aula. É ano do meu vestibular e eu estou tentando lutar muito por isso, entendeu? E eu quero aula para não ter greve. Eu quero aula, eu quero conscientizar o governo para ele pagar esse piso salarial, porque a gente precisa dessas aulas. Todos garantem que a manifestação não é uma desculpa para ficar sem aula. A gente está fazendo a manifestação para ter aula, porque os professores, querendo ou não, alguns estão em greve. E a gente não quer isso, a gente quer que os professores tenham o direito deles, mas a gente também quer os nossos, quer ter aula normal. Segundo a diretora do Educandário, estudam na escola jovem aproximadamente mil alunos. E dos 34 professores, apenas seis estão em greve. Com isso, ela ressalta que a manifestação é livre, mas os alunos precisam comparecer nas aulas que o professor estiver presente. A recomendação é que os alunos venham para a escola, porque eles estão tendo aula com alguns professores, né? Então os pais têm que ficar cientes disso. Vão ter que repor essas aulas futuramente? Vão, eu acredito que sim. De acordo com os representantes do Sinti, na próxima segunda-feira, dia 23, haverá uma reunião entre o governo do estado e o sindicato para tentar um entendimento. Para a professora Quinha, o professor tem que aderir à mobilização para conquistar seus direitos. Quero chamar todos os colegas daqui da rede público estadual da Regional de Tubarão, que venham para a manifestação, que venham fazer a greve, porque se a greve não for vitoriosa, a culpa será daqueles que ficaram de braços cruzados dando aula na escola.